Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Nossa, velho. Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Cara, sinceramente, eu não sei nem o que eu jogo mais, velho. Perdeu a graça, tudo, pra mim. A única coisa que eu tô jogando ultimamente é Devil May Cry. Devil May Cry, mano. De COD, eu não tô jogando. Eu tô esperando a beta. Eu tô vivendo e esperando o novo COD sair, saca? Porque vontade mesmo, assim, de jogar. Eu não tô tendo vontade de jogar nada. Nada, 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 nada. Difícil, viu, velho, essa vida de COD zero. Falta... não falta tanto tempo, assim, não. Pô, dia... dia 12 a gente já começa aí a jogar. Podem esperar que vai ter muito vídeo aqui. Eu vi que vocês não estão curtindo muito os vídeos de 2v2, né? Mas eu entendo, porque querendo ou não, é um modo só. É que nem eu postar só Gang Game aqui no canal, não vai dar certo, sabe? E, cara, eu tenho muito vídeo de 2v2 ainda. Nossa senhora, vocês não têm noção. Mas... eu vou tentar postar outras coisas aí, enquanto isso. Enquanto não sai a beta. Porque também não dá pra postar só 2v2, né? Eu vou variar um pouco. Mas ainda vai ter 2v2. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Olha eu tentando curar. Uai, como assim? Que isso, véi? Tá aqui a granada errada ali e acertou o cara mesmo assim. Beleza. Então tá tranquilo. Então tá suave, tá de boas. Comenta pra mim se vocês estão ansiosos aí pelo... Pelo COD novo. Eu tô extremamente ansioso. Mas eu tô extremamente preocupado. Eu vou soltar um vídeo aí essa semana. Ainda não sei que dia. Provavelmente amanhã, tá? Não sei se fiquem ligados aí. Mas é porque rolou uma entrevista com os desenvolvedores do... Da Infinity Ward. E cara... Tanto quanto... Tô com... Tô com medo. Tô com medo, véi. Da monetização do jogo. Porque eles falaram mais ou menos assim, sabe? Bem por cima. Não deram nenhum detalhe de como vai ser, não. Mas, cara... Eu tô com muito medo da monetização. Principalmente do pós-lançamento, né? Porque querendo ou não, o nosso último... A última experiência que a gente teve aí... Foi com o BO4 que eles adicionaram várias armas, né? Sacanagem completa. E, cara... Eu tô com medo deles fazerem isso no Modern Warfare. Infelizmente. Existe essa possibilidade. E se isso acontecer realmente, véi. Vai estragar completamente a experiência do jogo. Por mais que eles lancem um jogo muito foda. Muito bem feito. Se eles fizerem isso, véi. Não vai dar certo. Não vai dar nem um pouco certo. Porque, mano... Ninguém aguenta isso mais. Ninguém aguenta. Você tem que... Depender de sorte. Depender de caixinha. Pra poder... Ganhar uma arma nova, saca. Você tá pagando 300 reais no jogo. Você não tem que depender desse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim... Tá complicado, mano. Tá muito complicado. Eu realmente espero que eles não façam isso. Mas... Não tem como a gente confirmar nada por enquanto, né? Então, aguardem que amanhã eu vou soltar um vídeo sobre isso. Provavelmente amanhã. Não tenho certeza. É provável que seja amanhã. Então... Aí vocês dão a opinião também, saca. Mas... Cara... Fora isso. Tô extremamente ansioso. Principalmente depois de jogar. Eu tava tentando manter minha expectativa baixa. Porque, né? Todo ano uma decepção diferente e tal. Mas, cara... Esse ano tá muito diferente. Nossa, tá muito bem feito o jogo. Credo. Eu tô impressionado com o jogo. Então, assim... Acabou que eu não consegui manter o hype baixo, não. Não teve jeito. Mas... Ah, mano. Sei lá. Comenta pra mim o que vocês querem ver até lá. Vocês querem vídeo de COD antigo? Vocês querem WW2? Vocês querem 2v2 mesmo? Que tem muito vídeo de 2v2. Vocês não estão entendendo. Véi, vocês não estão entendendo o tanto que eu destruí naquele final de semana, véi. Em um final de semana, eu gravei tipo uns 30GB de vídeo. É muita coisa, saca? É muita, muita coisa. Mas, cara... Foi insano aquele final de semana. Eu tô muito ansioso pro próximo. Eu espero o próximo... Próxima vez que vai rolar, né? Não o próximo final de semana. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Tô extremamente ansioso pro próximo. Eu acho que vai ser muito bom. Quero testar os modos maiores. Eu espero que tenha já o modo 50 vs 50. Vai ser o Ground Warzão doido. Ground Warzão sinistro. Porque aí eles já fazem o teste dos players e tudo mais, né? Quero muito ver como é que vai funcionar isso aí. Mas, gente, vocês podem ter certeza que vai ter muito campeonato nesse próximo COD. Eu dei uma parada com os campeonatos. Porque... Sei lá. Mentira, tem motivo. É por causa da situação toda, sabe? Do BO4, desses 30. E também eu tô ocupado, muito ocupado. Muito ocupado. Tô fazendo um curso e tudo mais. Então, assim, o tempo tá me atrapalhando um pouco. E justamente por causa dessa falta de tempo que eu não voltei com os campeonatos. Mas... Tô pensando em fazer um último. Entendeu? Tô pensando em fazer um último. Eu não sei se eu faço aqui no WW2 ou no BO4. O que vocês acham melhor? Dependendo do que vocês quiserem aí, a gente faz. Eu tava querendo fazer mais um, pelo menos, antes de lançar o Modern Warfare. Mas... Não sei se vai dar, não. Porque eu tô com uns planos aí. Então, não garanto nada. Mas dependendo do feedback de vocês, a gente faz. Então, se você realmente quer um, comentem pra mim pra eu saber. Entendeu? Todo mundo que quiser participar, quiser fazer outro e tal. Aí vocês comentem pra mim. E dessa vez, se for rolar, vai ser no YouTube. Vou ajeitar tudo antes pra dar certo. Pra gente fazer ele no YouTube. Que as outras duas vezes foi na Twitch. E eu acho que o alcance no YouTube vai ser maior. Entendeu? Mas, cara. Esse vídeo era só pra conversar um pouquinho mesmo com vocês. Faz esse favor pra mim. Comenta essas paradas aí. Todas. Comenta tudo. Se vocês querem mais campeonatos. Qual código que vocês querem. O que vocês querem ver de vídeo aqui. Se vocês querem códigos antigos. A gente pode fazer aquela série que eu comecei. Não terminei ainda. Mas tenho planos de terminar ela. De fazer todos os códigos antigos. Da gente voltar jogando todos. Então, comenta pra mim o que vocês querem. Beleza? Que vai ser o que a gente vai fazer aqui nos próximos dias. Enquanto a gente espera a... A beta, né? Mas, então é isso aí. Dá like no vídeo. Não se inscreve se você ainda não é inscrito. E tamo junto, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.